Oi, garotibone! Esse vídeo é para você! Você que sempre tem fome, tipo eu. Você que às vezes quer comer uma gordice diferente e não sabe como fazê-la. Ou quando você até quer fazê-la, a sua preguiça olha para a tua cara e diz Nananananananana... Esse vídeo é para você. Porque hoje eu vou te mostrar três receitas muito fáceis que vocês conseguem fazer aí em casa, não tem erro, e você não vai ter praticamente trabalho nenhum. A sua preguiça não vai nem perceber que você saiu do sofá. Ah, e sabe uma coisa também? Que não dá trabalho nenhum. É só um clique. É você dar joinha aqui embaixo desse vídeo Me ajuda a saber que vocês gostaram desse vídeo E eu continuar trazendo outros assim pra vocês, certo? Tá bom nessa? A primeira receita é de um brownie feito totalmente no liquidificador No liquid... não, calma No micro-ondas E pra você fazer isso, pegue uma tigela A mesma que já vai no micro-ondas, ok? E você vai colocar 3 colheres de nescau 2 colheres de açúcar mascavo 3 colheres de água 1 colher de óleo 1 pitadinha de sal, só pra dar uma equilibrada E meia colherzinha daquelas bem pequenininhas de essência de baunilha Mexe tudo até ficar uma massa homogênea Em um outro potinho eu vou colocar um ovo Caramba, olha o tamanho dessa gema desse ovo O que aconteceu com essa galinha? E 1 quarto de xícara de açúcar E você vai misturar o ovo e o açúcar separado Porque é ele que vai formar aquela peliculazinha Aquela coisinha que quebra lá em cima do seu brownie Você vai mexer bem o açúcar nesse ovo Até ele ficar bem homogêneo E aí você vai colocar na mesma massa lá Com o nescau e tudo mais Misture bem Eu peneirei essa parte porque fica mais airado o nosso brownie Mas você pode deixar sem peneirar mesmo E botar direto 1 quarto de xícara de trigo Mexe tudo, mexe bem Mexe lá esse paranauê aí todo Quando ele ficar homogêneo você já pode levar pro microondas Mas eu vou colocar alguns pedacinhos de chocolate meio amargo Pra dar aquele efeito maravilhoso de derretido Quando você abrir esse brownie vai ficar incrível Então se você não tiver o chocolate não tem problema Não precisa colocar Mas se você tiver lá dando sopa Com chocolatezinho no armário Você coloca lá dentro que vai ficar ó Uma gostosura E você vai colocar no microondas por 1 minuto Depois disso você vai abrir o seu microondas Vai ver como tá e vai colocar por mais 15 segundos E você vai fazendo esse movimento Até você perceber que o seu brownie tá completamente assado Eu falo pra você tirar a cada 15 segundos Porque ele vai subir bem E vai fazer e vai começar a aumentar E você vai falar Meu Deus Tem que ficar abrindo toda hora E quando estiver pronto Você já tem o seu brownie Que você pode comer inteiramente sozinha Ou dividir com alguém Eu coloquei duas bolas de sorvete de creme em cima E Atacou a lombriga? Então faz aí em casa Não perde tempo não Porque é bem rapidinho que faz essa receita E agora vamos pra próxima receita E eu vou usar esses negócios aí Essas tortilhas Que geralmente é Happy 10 Ou alguma coisa assim E eu vou recortar eles em pequenos giscos menores Esses giscos eu vou colocar numa forma de cupcake Eu vou encaixar ele ali mesmo Certinho Não preciso untar porque ele não vai grudar Essa massa ela fica incrível quando assada Ela fica bem crocante Como se fosse um folhado E você vai pincelar um pouco de massa de tomate ali no meio Pra gente começar a nossa pizza E ah por que não fazer a pizza direto no Happy 10 esticado Ela não fica maior? Fica Mas ele em formato de bolinho Você consegue colocar muito mais queijo Muito mais queijo E aí fica muito mais saboroso Então eu coloquei ali um punhadinho de queijo parmesão Pra dar um sabor E em cima eu coloquei um pouquinho de queijo mussarela O gosto de misturar esses dois queijos é inigualável E se você gostar de um orégano Vale colocar orégano também Como vocês podem ver eu gosto muito Então eu caprichei no orégano do meu Pra rechear você pode botar tomate Você coloca milho E eu resolvi colocar essas fatias Dessa linguiça calabresa bem fininha Coloquei quatro em cada um E levei pra assar Levou mais ou menos uns 15 minutos no fogo de 180 graus E ele já assou e ficou douradinho e crocante O queijo vai ser o primeiro a derreter Mas você vai deixar mais um pouquinho no fogo Até que a casquinha comece a ficar bem dourada Olha isso gente E pronto Os seus bolinhos de pizza estão prontíssimos Prontos pra degustar E eu preciso dizer que eu ia falar pra vocês Que vocês podem fazer uma festa E dividir com os amigos Mas eu comi todas as tortinhas Então eu não divido nada com ninguém Eu sou assim mesmo Fazer o que né Na próxima eu faço um pouco mais Nossa gente é porque ficou muito bom E essa casquinha crocante Meu Deus do céu Não tem igual Não tem Nossa chega a ser até melhor que uma pizza tradicional Gente isso é incrível Sério Agora que a gente encheu pra covar de pizza Vamos pra mais uma receita doce E pra essa eu vou usar pão de forma Vou tirar as bordinhas ali pra ficar mais bonitinho Depois a gente come as bordinhas separado Não tem problema E tente tirar as bordinhas do jeito que não desperdice muito pão Porque senão ele vai ficar muito pequenininho Cada pãozinho vai gerar um bolinho Mas eu vou apertar ele usando um rolo de massa Assim fica mais fácil de enrolar ele E ele fica mais gostoso Agora você vai passar uma boa quantidade de creme de avelã E eu recomendo que vocês usem nutella Se for possível Eu usei esse creme avelã da Flormel Que ele já tem uns pedacinhos de avelã Mas eu pessoalmente eu prefiro nutella Então fica aí o seu gosto né O que você preferir No cantinho onde eu vou começar a enrolar Eu vou colocar um pouquinho de morango Mas você pode colocar banana Abacaxi Pêssego Qualquer coisa que você queira rechear Uma bolinha Ou você pode simplesmente enrolar com nutella E vai ficar sensacional Então eu coloquei o morango E a partir do morango eu começo a enrolar Pra ele ficar bem no centro E eu dou uma apertadinha E a própria nutella vai manter os nossos rolinhos no lugar Enquanto isso eu já coloco na frigideira Uma colher de manteiga E já deixo derretendo Em um potinho coloque um ovo E duas colheres de leite E mexa bem com o garfo Até ficar homogêneo Você vai pegar os seus bolinhos de nutella Vai mergulhar no ovo Mexido com leite E vai colocar na frigideira Já com a manteiga derretida E você vai fritar mais ou menos Dois minutos cada lado Até ficar bem douradinho Enquanto ele frita Você já pega um pratinho E já mistura açúcar Com canela Ou com nescau Pode ser dos dois E assim que você tirar o seu rolinho da frigideira Você já vai mergulhar naquele açúcar com canela Pra ele formar aquela camadinha em volta E tá pronto É só você abrir, comer E a sua nutella vai tá ó Derretida Maravilhosa E essa é uma ótima pedida Pra um café da manhã Sei lá Que você queira algo um pouco mais Gordice E o melhor é que quem olhar Vai achar que você fez A massa inteira Que você teve maior trabalheira Mas na verdade Foi bem tranquilo de fazer Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri